Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Há uma semana para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte se aproxima da principal competição do ano com a confiança em alta. Porém, apesar de todos os objetivos da temporada até aqui alcançados, e da solidez do modelo de jogo implantado pelo técnico Mariano Soso, o Leão ainda tem elementos a evoluir. Entre a vitória diante do Ceará, na última quarta-feira, e a estreia na segundona, no próximo sábado, fora de casa, contra o Amazonas, são nove dias de intervalo. Uma eternidade no calendário brasileiro, inclusive, inédito desde o início da temporada para o esporte. Sendo assim, Mariano Soso não pretende desprezar o período. Ele reconhece que, o mais importante do ano, ainda está por vir. Agora temos que preparar da melhor maneira os nossos treinos, as apresentações, com foco no objetivo histórico que é voltar à primeira divisão, afirmou. Campeão do estadual, o esporte ainda está na terceira fase da Copa do Brasil e nas semifinais do Nordestão. Ainda não conheceu qualquer desclassificação na temporada. O que não quer dizer que não existam caminhos para crescimento do time. Temos uma pequena janela de descanso com o objetivo de fazer uma semana importante para a recuperação de jogadores e para os treinamentos com os princípios que compõem o nosso modelo de jogo, disse Mariano Soso após vitória contra o Ceará. O treinador rubro-negro, porém, demonstrou incômodo com a falta de pontaria da equipe. O esporte criou boas chances contra o Ceará e não fez os gols que podiam ter definido o jogo, e com isso levou risco até o final. O time encontrou equilíbrio, tem controle da posse de bola e agora precisa focar nas finalizações. Na Copa do Nordeste, o Leão é o segundo clube com mais finalizações certas, 52, atrás apenas do Bahia, com 59. Porém, o número de conclusões fora do alvo é superior. 75 de falhas. Apesar disso, o esporte é a equipe que mais marcou gols na Copa do Nordeste, 18, média de 2 por jogo, e no estadual, 19. A equipe de Mariano Soso alcançou uma estabilidade nas últimas partidas. Pela primeira vez, ele repetiu a escalação em dois jogos consecutivos. O modelo de jogo, propositivo na teoria, passou a ser visto, também, na prática. Com maior solidez, e prezando sempre pela posse de bola, o Leão envolveu o Ceará impondo um futebol agressivo desde os primeiros minutos. Falta, porém, maior efetividade nas finalizações fundamento que deverá ser trabalhado nos próximos dias até a estreia da Série B. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.